Saudações Ticolores pelo Mundo, goleada PR. Estamos aqui com o Giovanni dos Santos. Giovanni que saiu do Barcelona, a melhor categoria de base do mundo. Giovanni, você acompanha o equipo ayer do Barcelona contra o Madrid? Sim, o partido ayer. Estou aqui com o Giovanni para mandar uma mensagem para a galera da base coral de Santa Cruz. Renatinho, Everton Senna, Natan, Gilberto, Maranhão, Memo. Qual a dica, qual o conselho que você dá para esses meninos da base do Santa Cruz, que saiu rival do Ricardo Rocha, que é muito conhecido? Qual a dica, conselho que você dá para eles que estão começando agora e domingo vão jogar uma final no Campeonato Pernambucano? Sonhar é muito trabalho, ter muita fé nas coisas que eles estão fazendo, acreditar nas condições que eles têm para jogar futebol e sonhar. acho que é a coisa mais importante no futebol. Valeu Giovanni, muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Tchau.